Esse aqui é um daqueles tipos de convites, assim, que eu classificaria de compulsórios, não é verdade? É o seguinte, a gente está aqui para mostrar para você a loja Cury, que é a loja de fábrica da Cury. E por que eu falo para você que é um convite compulsório, não é, Clóvis? Por quê? Primeiro porque os produtos que você vai encontrar aqui, o tamanho da loja... A gente está na loja da Marginal Tietê, que tem 9 mil metros quadrados, não é isso? Isso, a facilidade de compra é importante. Quer dizer, além dessa loja da Marginal Tietê, tem uma no SP Market também, e outra no Castelo Factory Price, que é na saída Tamboré, ali na Castelo Branco. Isso, quilômetro 22 da Castelo. Quilômetro 22. Bom, pelo tamanho, a quantidade de produtos, a variedade de produtos. E por que esse convite é compulsório? Você tem que conhecer um conceito novo de compras, como você vai encontrar os produtos aqui e comprar. Bom, antes eu quero mostrar para você a quantidade de caixas que tem ali. Será que dá para mostrar ali o flash ali para trás? É o esquema de hipermercado mesmo. Você tem muitos caixas para te atender, quer dizer, você não vai ficar esperando. É um sistema todo ali, inclusive com máquinas para fazer cheque, para agilizar o processo. Com carrinho, gosto do documentário. Carrinho também. Para o pessoal facilitar a compra dele. É, e você já andou olhando ali no caixa, né, que eu sei que você é espertinho, sempre você está procurando formas de pagamento, já viu que ali pode pagar em 3 vezes. Mas tem outras formas de pagamento também? Você pode dar um cheque direto para 30 dias, ou se não, todos os cartões de crédito. Olha só a facilidade. Agora eu vou explicar para você, olha. Mostra a faixa ali, flash, eu vou explicar. Está vendo? Ali você encontra masculino, tamanhos camisa 3, calças 42, polo e t-shirt médio, ternos e blazer número 50. Então, eles pegaram uma pessoa mais ou menos que usa uma camisa 3, provavelmente vai usar uma calça número 42, uma polo e uma t-shirt médio, então separaram uma loja para essa pessoa. É isso aí. Todo o estoque está aqui, correspondente ao número. Olha só, no meu caso, por exemplo, eu que uso número 42. Eu venho aqui, eu tenho uma loja separada para mim, com as camisas do meu tamanho, com os blazers externos do meu tamanho. Então, uma bermuda dessa, que por exemplo, eu achei super bonito. Olha só o detalhe, trabalhada por dentro também, uma bermuda para o verão agora. Você vai estar muito bem vestido. Dijon, eles trabalham só com marcas famosas. Você vai encontrar aqui, separado no seu tamanho. Você quer uma calça do seu tamanho? Você não precisa rodar a loja inteira. Tem uma calça aqui, do tamanho que você está procurando. Tem mais ou menos, Guilherme. Calça jeans aqui atrás. 400 metros só do seu tamanho. Para cada tamanho, 400 metros. Bom, agora você está querendo saber de preço. A gente vai ter que chegar do outro lado ali, que eu quero mostrar alguns preços para você. Mas nesse caminho, a gente já falou que tem um estacionamento amplo. Tem quantos mil metros de estacionamento, Guilherme? Tem 5 mil metros de estacionamento. 5 mil metros de estacionamento, tá? Você tem carrinhos, tem os caixas aí, tudo. Lembrando, você pode pagar em 3 vezes, ou então 30 dias, né? A vista, você vai pagar para 30 dias. Ou então, ainda, se você quiser usar o seu cartão de crédito, não tem problema nenhum. Ah, mais um detalhe, né? Você está vendo moda masculina. E aí você pergunta, e se eu quiser levar minha esposa, ou então comprar um presente para minha esposa? Tem o setor de feminino aqui também, né? Toda aquela parte lá, Guilherme? Toda a feminina. Aquela parte ali atrás, né? Deve ter mais ou menos uns 400 metros também de tudo feminino. Só de feminino, tá vendo? Então, se você quiser acompanhar o seu marido aqui, quando ele vier fazer as compras de roupa masculina para ele, pode vir também. Tem muita coisa bonita. Bom, preços para você. Para você ver que a gente não está mostrando para você isso à toa. Além de você ter uma facilidade de compra imensa, você tem facilidade no pagamento e tem facilidade no preço também. Essas aqui são camisas de manga curta, né? Camisa manga curta, estampada, tudo 100% algodão. Só grife, Dijon, Speedo, Guilaroche. Tudo por 12 reais. 12 reais. Aqui você está vendo... Em três vezes, hein, Guilherme? É, em três vezes. Isso você está vendo aqui, se você quiser manga longa, lisa, tem. Se você quiser esporte, manga curta, listrada, tem. Todo tipo de camisa que você imaginar, eles têm aqui. Calça jeans. Masculina ou feminina. Speedo. Ou Dijon. E Dijon. Sabe, essas duas marcas, nós temos 21 reais. Várias lavagens, vários modelos, 21 reais. Sempre bag, tradicional. Pode pagar em três vezes ou então cheque para 30 dias. Camiseta polo, Dijon. Polo, Dijon. 18 reais. 18 reais. Pode pagar em três vezes. Essa daqui é a calça 100% linho, brás pérola. Isso, 48 reais. 48 reais. Também em três vezes. Também em três vezes. Ah, um detalhe. Se você quiser fazer algum ajuste de terno, de calça, né? Uma barra, por exemplo, da calça, tal. Uma barra italiana, por exemplo. Tem o buteiro. Atenção, eu disse buteiro, com B, né? Porque o buteiro seria um alfaiate especializado em ajustes. É isso aí. Tem aqui para você também. E camisas. Camisa manga longa, listrada. 100% algodão. Só grife também. A 22 reais. 22 reais. A Cury fica aqui na Marginal Tietê, entre as pontes da Vila Maria e pontes da Vila Guilherme, em frente ao arco-íris da Sabesp, tá? Telefones 264-1534, 264-9735. E tem mais duas também, né? Tem no SP Market. No SP Market, que fica na Marginal Pinheiro, sentido Santo Amaro, Interlagos. Avenida Nações Unidas, número 22540. Telefone 521-2270. E tem também no Shopping Castelo Factory Price, que é no quilômetro... 22 da Castelo Branco. Entrada Tamboré ali. Você vai procurar as lojas de 22 ao número 25, tá? Ali, Barueri. De segunda a sábado, até as 22 horas. E domingo, do meio-dia, até as 20 horas. Essa loja da Marginal Tietê também fica aberta até as 21 horas, de segunda a sexta. No sábado, até as 20 horas. E domingo, até as 17 horas. A única loja que não abre de domingo é o SP Market. Isso. Lá não abre. Lá não abre. Mas pode vir aqui, nos outros dias, nessas lojas aqui, que você vai encontrar uma forma nova de comprar produtos, né? De comprar roupas. Só grifes. E uma facilidade que só o Shop Tour e a Cury pode oferecer pra você. Boas contas.